olá, olá o Nelson sim não me lixes o submarino olá foi-te para a terra oh meu vais me arregar o submarino com gasolina queres ver mas isso não vai arder queres fazer a experiência? não, se calhar é melhor não não opa eu vou arder aqui não olha, vai vai não reventa não reventa olá morri agora este é meu podes ficar com ele ainda tem mais gasolina estáope isto é fixe cá fora éh não estáes aí com uma iluminação do carnet eu gostava era de experimentar se o vidro que tem aí isso é à prova de bola Mas, sabes que é? É um experimento. E será que é a prova de balas? Não. E a prova de... e a prova de... e a prova de... Não! Olha, já me meteu na água outra vez, obrigado! Olha por acaso, olha a ver se entrei água pelo vidro! Ai, Jesus! Olha para isto, ó! É boiou! E morreu! Jesus! Saltou boi de água! Não era em água! Fui eu que me enchei todo! Oh, te gasto! Largaste-me! Oh, meu! Tu partiste as cartilhas do meu! E agora? Nem sei como é que não entra em água! Olha, estou a entrar em água e entro e estou a morrer! Olha, olha! Sai! Morri! Olha, vou morrer! Estás-me a tirar a vida! Estás a brincar! Porra! Burro! Estás a ver? Estou! O que é que se passa? Estou ao contrário! Olha, olha, olha! NÃO! Anda lá! É fácil de conseguir! Oh, meu amor! É sério que foste dar a cabo dessa merda? É um helicóptero, não é um barco! Ele fez isso muito à maluca! Anda pelo andar à roda! Isso é um carrozelo! Anda, vamos! É! Não, ninguém cai! Ninguém cai! Ninguém cai! Ninguém cai! Ninguém cai! Oh, não, 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 não! O moço, se der, se pôs uma arma a matar o outro velho! Anda lá! Tu achas que eu posso parar? Só para cima! A fulgante leva-me! Oh, não, 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 não! Ai, Jesus que salto! Opa! Isto não tem piada! Oh, meu! A senhora não leva! É lá nenhum! Olha o helicóptero ali embaixo! É! Café! Tem, tem, tem! Tem café no bule! Isso aqui é uma porcaria! Quero café! Quero café! 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 Vai mexer com a minha esposa para você ver o que acontece com essa porrada, hein! Arrola! Deixe-me ter com os pescadores! Está a chegar aqui o homem da recarga! Já tem que faltar pouco, sua mãe! Ui! Comecei logo a apanhar, meu! Olha cá! Estes gajos são mais fodidos, irmão! Oh, pimba! Este já foi! Eu já levei com um tiro, não sei de onde! Como é que anda aí de bazuca, meu? Não sei! Ei, aleijaste-me! Aleijou-te, coitadinho! Fez doidoi! Eu... Fez doidoi! Olha, está aqui um gajo! Está aqui um gajo! Oi! Ai senhor! Eu matei! Estava dentro da caserna! Naquilo! Como é que tu és? Oh pá! Eu não conto! Contas, contas! Oh pá! Ora, de quem eras de carro? Estás num carro? Espera aí! Então anda! Dá a boleia! Não sei de quem era, mas agora é mesmo! Deixa o teu primo para trás! Anda, anda então! Errou! Falhaste! Ei que feio! Oh pá! A gente precisava do carro, pá! Vamos montar as cabalitas dele e ele leva-nos! O que é? Opa! Deixa-me saltar! Olha, vou chamar o meu mecânico, que se lixo! Deixa-me saltar! Anda! Leva-me agora! Leva-me! Olha o teu carro! Olha o carro que está aqui! Foi eu que te chamei! É meu! É teu? Olha, então agora é meu! Onde é que queres ir? Ah pá! Vamos buscar o helicóptero, não? Oh Pedro! Não mete outra vez a arma que gostavas! Olha para a mão dele! Ei! Foste apanhado! Foste apanhado! Como é que está? Foi esse bicha, meu! Não! E ia mandar tiros para trás! Confias acima de tudo! Ele manda tiros sem bera! Olha! Olha como é que tem um pinho brancinho! É senhor! Como é que é chorar? Olha a ponta para trás! Não! Ah moço! Eu estou com essa camisa que ficas mesmo jeitoso! E a mão fica toda atorcida! Olha para aí! O guarda-barra dos colates! Anda lá! Vai te fazer bosta! Vai te fazer bosta! Oh moço! Sabem o que mais? O meu carro não tem seguro! O meu carro não tem seguro! Olha! Olha! O meu carro... Olha! 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 O teu chip não tem seguro! Temos que ir ao mecânico! Faz mal! Não faz mal do que? Vou fazer o carro! Devias ter pensado no seguro antes! Anda comigo! Anda! Ele vem comigo! Sabes uma coisa? Vou fazer aqui uma sede! Olha! Ai! Desculpe! Olha! Quando o helicóptero fizer-se... Opa! Sai daí! Vais mudar cabos a Ellie! Ora! A sério! A sério! Olha Nelson! A culpa não foi em mim! O engraçado é que a asa ficou aqui de pé! Como é que tem ela? Está aqui! Não estás a ver a asa aqui de pé? Eu não! Olha aqui! Eu nunca os vais passar aí! Mas não consigo! Eu estou a atravessar lá onde estou! Não! Olha! Tu estás aí com bisões! De certeza! Tu é que vais ter uma bisão! No inferno! Toma lá! Eu estou em modo passivo! É a tua sorte! Que eu acertei-te mesmo com ela nos tomates! Ui! Passeis morreram mas não foram para o céu! Passeis andar daqui! Se calhar! O que está a fazer? Estás a roubar as unhas! Tu é que estás morto! Tu andaste a beber! Oh! Eu não te consigo dar um soco! Oh! Não consigo! Vamos para aqui! Dentro de ti! Eu não gosto de espiolhos! Vamos para dentro de tocar! Olha para ele ali! Só se vê a cabeça! E agora? Ah! Agora já não dó! Para ti! Toma! Ana! Entra! Entra mas é! Vamos ao aeroporto! Rápido! Ana! Entra! Marca o aeroporto e vamos lá! Chupa! Entra caralho! Entra! Anda! Fecha os olhos que eu dou todas as direções! Não se preocupe! Vira para a direita! Para a direita! Sempre para a direita! Olha que isto vai dar merda! Vai sempre em frente! Eu também! Para a esquerda! Para a esquerda! Vai! Vai sempre em frente! As duas indicações! Para trás! Para trás! Para trás! Esquerda! Vira para a esquerda e para a frente! Vai! Vai para a frente! É que há outra esquerda! Vai para a frente! Oh pá! Só há uma esquerda! O que é que andaste? Vira para a direita! Isso! Vira para a esquerda agora! Vira para a esquerda! Vira! Vai! Vai! Vai sempre! Vira para a direita um bocadinho! Pode ir sempre! Vai! Vai sempre! Oh pá! Para a direita! Acelera! Sempre para a frente! Vai! Vai! Podes ir! Sempre para a frente! Está bem! Sempre à vontade! Confia! Oh pá! Porquê que o comando está a vibrar então? Estás a andar em terra não? Agora tenho que ir por onde? Agora tens que seguir! Está no portão rápido! Está no portão rápido! Mas tu pensas que eu sou porteiro? O que é? Olha como é que ele está a abrir? Nem me aproximei! Olha! Quero ver se eles... Olha! Deixa eu entrar! Olha! Focaste sem boné! Ah! Estou a engomar a camisa! Abra aí o portão! Obrigado! Então perai! Deixa-me entrar! Então vamos! Agora safa de Foz da Bófia! Olha! Até que aí preocupeu a... Que eu subiu para o copo! Oh Nelson! Sim! Eu quero que pegues aqui no meu baico! E que me metas na... Na zona mais funda do oceano! E me arrebentas tudo! E eu vou tendo! Para não aguentar! Olha! Calhou bem! Olha! Já fez um submarino em casa! O que é que dizes? O que é que dizes? Matei-vos aí! Para tirarmos uma selfie! Vamos tirar uma selfie! Bora! Estáis preparados para tirar a selfie? Tchau! Tchau!